Sabe quando você precisa decidir sobre uma coisa importante e fica difícil? Você pensa, pensa, pensa e não consegue chegar a conclusão nenhuma. Algumas pessoas passam por isso com coisas menores, mais simples e que para a maioria das pessoas seria uma decisão tranquila, fácil. Eu falei sobre essa dificuldade de fazer escolhas simples no vídeo Dúvidas Obsessivas que Levam a Indecisão. Se você não viu ainda, confira, vale a pena. Vou deixar o link nas descrições. Mas voltando então para a dificuldade em tomar decisões importantes, hoje eu quero ensinar para vocês um método que irá facilitar esse processo. Uma técnica que apesar de parecer fácil, é de grande utilidade porque nos traz para a razão. Faz com que organizemos o pensamento, as vantagens e as desvantagens de cada opção para uma escolha mais racional, baseada em fatos, dados, números, evidências e não só na emoção, na impulsividade. Isso faz com que a nossa escolha seja mais assertiva e tenhamos então menos possibilidade de arrependimento. Então, fique aqui comigo se você quer aprender agora como fazer isso. Você vai precisar de uma folha, onde irá colocar em duas colunas separadas as vantagens e as desvantagens de cada opção. Por exemplo, a situação é trocar de carro ou fazer uma viagem. Você vai então colocar numa coluna as vantagens de trocar de carro. Mais conforto ou mais economia, menos gasto com manutenção. Coloque todas as vantagens que você conseguir observar na troca do carro. E depois, na outra coluna, as desvantagens de trocar de carro. Por exemplo, gastar sua reserva, pagar prestação do financiamento, ter que ficar sem viajar um determinado tempo. Coloque então na outra coluna todas as desvantagens de trocar de carro. Depois de tudo isso feito, você vai repetir o mesmo processo com a viagem. Vai colocar numa coluna as vantagens de fazer a viagem, de realizar esse sonho, se for um sonho. E do outro lado, na outra coluna, as desvantagens de realizar a viagem. Tudo aquilo que você lembrar como desvantagem, você vai colocar nessa outra coluna. Feito isso em relação à viagem e à troca de carro, você vai voltar em cada um dos itens que você listou como vantagem ou como desvantagem e pontuar esses itens de acordo com o grau de importância que eles têm para você, de 0 a 10. Por exemplo, se você colocou conforto na coluna de vantagens do carro, quanto você considera o item conforto do carro importante para você? De 0 a 10? 3? Ou talvez 5? Ou 7? Você vai fazer isso em cada item das vantagens e desvantagens para pesar direitinho o grau de importância que cada item tem para você e isso te ajudará a tomar a sua decisão. Depois de atribuir o nível de importância de cada item, você pode circular os que tiverem maior pontuação. E você vai perceber, então, em qual grupo você tem mais coisas que são importantes para você. Por exemplo, nas colunas do carro, eu tenho 4 itens muito importantes nas vantagens e apenas 1 item nas desvantagens. Na questão da viagem, por exemplo, eu tenho 2 itens importantes nas vantagens e 2 nas desvantagens. Dessa forma, eu consigo perceber que eu tenho mais motivos importantes para optar, então, pela troca do carro. Lembrando que esse resultado vai ser diferente para cada pessoa, porque o grau de importância de cada coisa vai variar de pessoa para pessoa. Uns valorizam mais o conforto do carro, outros a experiência da viagem, por exemplo. Essa técnica vai te ajudar a desenvolver um sistema de pesar os itens e tirar conclusão sobre o que parece ser a melhor opção. E assim, dessa forma, você conseguirá, então, tomar a decisão de uma forma mais autônoma. Lembre-se de que tudo é treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. Com o tempo, esse processo de racionalizar, de pesar os itens, ficará mais automatizado. Fazer essa técnica contribui também para que você se sinta mais seguro para decidir por ter avaliado melhor as possibilidades. E se algum dia você se sentir arrependido ou com receio de não ter tomado a melhor decisão, você poderá voltar à sua lista e relembrar os motivos que te fizeram decidir por aquela opção. Retornando à lista, você perceberá os motivos da sua escolha, as vantagens e desvantagens de cada opção que, naquele momento, te fizeram, então, fazer aquela opção, fizeram parecer para você que aquela era a melhor decisão. Naquele momento, aquilo fazia sentido para você. Com isso, então, você não precisará ficar buscando a aprovação dos outros para as suas decisões. Afinal, o que é importante para os outros não é necessariamente o que você dá mais importância, aquilo que é mais importante para você. Com o tempo e com a prática, você formará uma crença de autonomia e de independência, porque vai perceber que é, sim, capaz de tomar boas decisões e se responsabilizar por elas. Se, ainda assim, parecer muito difícil para você decidir, busque, então, por atendimento psicológico para treinar essa habilidade e identificar possíveis esquemas ou crenças disfuncionais que estão gerando tanta insegurança. A nossa equipe pode atender você. Solicite atendimento em nosso site. E comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, e que tipo de técnicas vocês gostariam de aprender, sobre quais temas, para que nós possamos cada vez mais ajudar vocês. Um abraço!